Como é padrão em guerras, a verdade é a primeira vítima. Narrativas são apenas usadas para justificar ações. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 21 de fevereiro, a Rússia reconheceu a independência de duas regiões separatistas no leste da Ucrânia, Donetsk e Luansk, iniciando uma clara campanha de invasão da Ucrânia. Os Estados Unidos e países europeus responderam com sanções econômicas de efetividade duvidosa. Nesse momento, estamos todos apreensivos. Ninguém deseja guerra, e uma guerra envolvendo Europa, Estados Unidos e Rússia, países com capacidade nuclear, é sempre particularmente perigosa para o mundo todo. A região de Donetsk e Luansk é dominada por rebeldes ucranianos aliados à Rússia, cujo movimento separatista se iniciou em 2014, quando, após protestos violentos em Kiev, o regime ucraniano, que até então era pró-Rússia, foi substituído por um presidente pró-Ocidente. Naquele ano, em retaliação, a Rússia tomou a península da Crimeia, sob a alegação que aquela área sempre pertenceu à Rússia e que havia sido apenas cedida para a Ucrânia durante a União Soviética. No mesmo ano, os rebeldes decretaram a independência de Donetsk e Lugansk como duas repúblicas independentes. Mas esses novos países não foram reconhecidos por ninguém, de fato, nem mesmo pela Rússia. No final das contas, todos sabiam que a Rússia estava armando e apoiando os rebeldes esse tempo todo. O fato da Rússia agora reconhecer a independência dessa região oficialmente apenas coloca as cartas na mesa. Imediatamente, o parlamento russo autorizou o envio do que foi chamado de Forças de Paz das Forças Armadas Russas para ajudar esses grupos separatistas, agora reconhecidos como países independentes pela Rússia. Fica claro para todos que a Rússia, sim, invadiu a Ucrânia. A grande questão que permeia essa história toda é qual o objetivo de Putin. Algumas pessoas alegam que isso teria sido uma retaliação da Rússia devido à política de nem uma polegada a mais, quando o ocidente havia prometido à Rússia que não avançaria para o leste com a OTAN, a organização do tratado do atlântico norte. Mas isso é balela, é um fato que houve tal promessa feita à União Soviética, então governada por Gorbachev, quando esse consentiu com a reunificação da Alemanha. A Alemanha Ocidental, capitalista, já fazia parte da OTAN. Com a reunificação, a Alemanha Oriental, que era comunista anteriormente, acabaria também fazendo parte da OTAN. Esse era o principal entrave para a reunificação alemã, então. Quando foi feito tal acordo, porém, foi feito um acordo com a União Soviética, que como todos sabemos, deixou de existir em 1991. Nenhum acordo foi feito com a Rússia. Mas esse nem é o principal problema aqui. É lógico que tratados e acordos são válidos até o momento que não são válidos mais. A própria agressão da Rússia à Ucrânia é prova disso. No desmembramento da União Soviética, a Ucrânia ficou com grande parte do arsenal nuclear soviético, que era posicionado ali devido à proximidade com o resto da Europa. Em 1994, houve o acordo de Budapeste, em que a Ucrânia aceitou se desnuclearizar, devolvendo todos os seus mísseis nucleares para a Rússia, em troca da promessa que a Rússia nunca invadiria a Ucrânia. Mais recentemente, em 2014, foi assinado também o acordo de Minsk, que também previa que a Rússia não iria interferir nas repúblicas separatistas ucranianas. Esses, ao contrário de nenhuma polegada, foram assinados com a Rússia mesmo, e o último deles assinados pelo próprio Putin. A questão principal aqui é que mesmo que fosse verdadeira a tese desses tratados todos, de que o Putin está preocupado com a expansão da OTAN para o leste, isso simplesmente não encontra base na realidade. A situação da Ucrânia já é a mesma desde 2014. Outros países até fazem fronteira com a Rússia e já são parte da OTAN, como a Estônia e a Letônia, nada mudou de 2014 para cá, e embora a Ucrânia continue querendo entrar para a OTAN, os próprios membros da OTAN não parecem querer muito isso. Existe ainda a narrativa de que Rússia e Ucrânia são o mesmo país, e que as fronteiras entre eles são arbitrárias. Bem, o povo que originou ambos os países é o mesmo, é um fato. A história da Rússia começou com um reino de Kiev Rus, no século IX, quando Moscou ainda nem existia. Toda a área onde é hoje a Rússia Ocidental e a própria Ucrânia era comandada a partir de Kiev. Mas então vieram os mongóis, que invadiram e destroçaram totalmente esse reino no século XIII. Quando a Rússia se reunificou no século XV, já fez isso centralizada em Moscou, a região onde é hoje a Ucrânia fazia parte, nessa época, de outros impérios, como o polonês-lituânio. Desde então, as forças políticas dos dois blocos passaram a andar separadas. Moscou voltou-se para o leste, conquistando as terras até o Pacífico, até o Alasca de fato. Apenas na União Soviética, tais áreas foram novamente colocadas sobre a mesma administração. Desde o século XV, Ucrânia é diferente de Rússia. Mas dizer que a Rússia tem direito à Ucrânia porque o povo é o mesmo e que as fronteiras são aleatórias, criadas em algum ponto da história, é uma coisa idiota. O mesmo pode ser dito de praticamente todos os povos da Europa. Ou você acha que tem grandes diferenças entre Ucrânia, Polônia, Lituânia, Áustria, Alemanha, é tudo o mesmo povo, originando todos os países. E é um fato que todas as fronteiras são besteiras aleatórias e inventadas em algum tempo. A questão toda é que, numa guerra, tudo vira propaganda, vira mentira destinada a promover algum ponto de vista. Ignorem informações vindas de qualquer lado. Em uma guerra, elas são inevitavelmente mentiras ou narrativas criadas por um dos lados para favorecer o seu ponto de vista. O fato é que as regiões de Donetsk e Luansk são relativamente pouco importantes, tanto estrategicamente quanto economicamente. Por que Putin se daria ao trabalho de invadir essas regiões, gerando desgaste enorme para o seu país, sem nenhum benefício ao final das contas? Ele quer apenas demonstrar força? É apenas um passo inicial para invadir a Ucrânia? Ele quer mesmo entrar em guerra com o Ocidente? Não se deve esquecer também que a forma como o Ocidente, particularmente os Estados Unidos de Biden, vem se comportando é como se realmente quisessem uma guerra com a Rússia mesmo. Não se pode descartar esse fator. Tanto Biden quanto Putin estão às voltas com quedas de popularidade. Ambos têm interesse em arrumar confusão internacional para poderem sufocar movimentos internos contrários a seus governos. Um protesto contra Biden em tempo de paz, bem, eles podem até pintar como uma insurreição ou coisa de gênero, mas é algo que não cola muito. Agora, se os Estados Unidos estiverem em guerra com a Rússia, uma guerra nuclear que pode acabar com a vida na terra, destruir a liberdade no mundo todo, quem criticar Biden pode ser pintado como traidor da nação e calado imediatamente. O mesmo é verdade do lado do Putin. A Rússia é uma ditadura, ninguém tem dúvida, ninguém questiona o Putin abertamente. Mas mesmo ditaduras têm rachas internos. Tem muita gente na própria estrutura do governo russo que acha que Putin já governou tempo demais, já fez besteira demais, já está na hora de ser trocado. Embora não existam eleições limpas por lá, o fato de Putin estar absolutamente impopular, particularmente depois das revelações de Alexei Navalny, dá força a partes do governo que são contrárias a Putin para tentarem tirar ele. Da mesma forma, agora que entrou numa guerra, Putin pode tratar essas pessoas que questionam a liderança dele como traidores da pátria. Você não está agindo contra Putin, você está agindo contra os interesses da Rússia. No momento que estamos numa guerra internacional, você é um traidor. Lógico, só ficaremos sabendo as intenções reais dele mais adiante, provavelmente décadas a frente, quando historiadores puderem se debruçar sobre isso e compilar todas as informações. Mas de todas as possibilidades, essa fraqueza interna é a mais simples de explicar a situação. Desde a década de 1950, quando o mundo começou a se tornar globalizado, com comércios e trocas em todos os países do mundo, fazer guerra de invasão não ajuda ninguém. Qualquer ganho territorial que a Rússia tenha, mesmo se ela invadir toda a Ucrânia, será muito menor que o custo que ela vai enfrentar com retaliações e desconfianças em negócios futuros com os outros países do mundo. Para a economia da Rússia, para a população da Rússia, essa é uma guerra trágica. É verdade, existem alguns pontos positivos aí. Existe a perspectiva da Rússia adotar o Bitcoin como forma de contornar bloqueios do ocidente. Lógico, ninguém deve festejar tirando os ditadores, fazendo besteiras egoístas, mas a ideia das teorias dos jogos é exatamente essa. Mesmo tomando medidas egoístas, os jogadores acabam beneficiando o Bitcoin e, dessa forma, o mundo todo no médio prazo. Falamos sobre isso no vídeo Game Theory, a Rússia adotar o Bitcoin pode virar o jogo. No final das contas, embora essa medida possa ajudar ao ditador, vai ajudar ainda mais ao povo russo, que irá poder tirar o ditador num futuro de médio prazo. No curto prazo, a Rússia não tem como ganhar essa guerra. A derrota econômica será, inevitavelmente, maior do que qualquer objetivo territorial. Mas o Putin tem como ganhar essa guerra. No final, ele vai poder tratar seus opositores como traidores e se manterá no poder por mais um tempo. Esse é o único ganho visível dessa ação dele. Infelizmente, E...